Oi, MVPs! Hoje analisaremos a seleção nacional do Brasil. O time do Tite atualmente está participando na Copa América. Assim, hoje focaremos na fase ofensiva e, mais especificamente, na zona de construção do jogo. Para analisar esta zona de construção, focaremos em quatro pontos. O primeiro vai ser especificamente qual é a estrutura que utiliza o time, o posicionamento dos jogadores no campo nesse momento do jogo. Depois, analisaremos as condutas coletivas. Assim vai ser a análise dos princípios e subprincípios do jogo. Também analisaremos os fundamentos específicos por demarcação, no caso, de alguns dos jogadores-chave aqui no momento de construção do jogo. Por último, vai ser analisado o jogador mais determinante do time, o ponto-chave para este momento de construção do jogo, para que o time este rendendo da melhor maneira para progredir no campo. A estrutura do elenco brasileiro no momento de construção do jogo é de 2-4-4. Assim, as funções dos dois zagueiros é manter a sua posição por trás da bola. Por outro lado, os dois jogadores mais laterais, tanto a lateral como os dois extremos, o que faz a gente ter muita mais liberdade para poder movimentar e criar situações de vantagem. No ental, aqui os dois jogadores volantes também mantêm bastante a posição, principalmente um deles dois. E, por último, uma das características mais destacadas do time a nível estrutural são as posições dos dois referências, posicionando muitas vezes entre linhas, participando assim como falso nome. Em referência aos princípios e subprincipios do jogo, cabe destacar, principalmente, primeiro, na zona de intervenção, onde podemos observar dois condutas claramente diferenciadas. A primeira é quando um zagueiro arrasta para frente para assim criar vantagem numérica na zona da bola. E também podemos analisar como, principalmente, o fred ocupa a posição no costado dos zagueiros para também criar situações de vantagem e assim olhar para passos na frente. Então, aqui, nos passos na frente, também podemos ver como, na zona intermédia, posicionar alguns jogadores em diagonal, normalmente o lateral e o volante que está participando nas unhas meias, e também, como outros jogadores da linha de atacantes, posicionam entre linhas. Por último, os jogadores já mais distantes, o que fazem é manter o equilíbrio, principalmente, em amplitude e profundidade. Os fundamentos em destaque da seleção brasileira na zona de construção do jogo vão ser dois dos volantes. No caso, o primeiro vai ser ocupar estas posições entre a linha de atacantes do time contrário e a linha de meias, então, situar-se em intervalo, para assim poder, primeiro, manter o equilíbrio do time, e depois, também, poder participar do jogo, recebendo e progredindo nesta zona de construção. No enquanto, também cabe destacar que, mínimo, quando a bola já progrediu, tem um jogador aqui na frente do que é a linha defensiva, para manter o equilíbrio e prever um possível contra-ataque, uma possível transição ofensiva do time rival. O jogador-chave para o Brasil, como não poderia ser de outra maneira, vai ser o Neymar Júnior. Assim, nós queremos destacar duas características principais. A primeira vai ser a sua estrutura criativa-expressiva, no caso, para conseguir movimentar por o campo todo, dependendo da situação do jogo. Então, ele consiga receber entre a linha, receber, incluso, mais no carril lateral. Se é preciso, ele abaixa a sua posição para receber a bola e tentar progredir, tentar construir o jogo. É assim que essa é uma das suas características principais. Por outro lado, quando ele já recebe a bola, tem a grande capacidade para criar vantagem qualitativa, em tal conseguir superar os jogadores com muita facilidade. Ademais, ele também consiga que tenha muitos jogadores contrários na sua zona e assim liberar espaços para os seus companheiros. E até aqui, o análise da Seleção Brasileira do Futebol. Se você gostou do vídeo, clique no like. E não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube para receber mais conteúdo. Valeu, MVP's! E não esqueça de se inscrever no canal do YouTube para receber notificações.